A embaixadora da União Europeia, Marianne Suegraff, chegou à Assembleia Legislativa no final da manhã e foi recepcionada pelo presidente da Alepe. A embaixadora está no Piauí para uma série de compromissos oficiais, além da formalização de alguns acordos importantes na área do hidrogênio verde. É uma honra receber aqui a embaixadora e vamos apresentar a ela o que nós estamos hoje discutindo dentro do parlamento do Piauí em relação à questão do hidrogênio verde. Nós somos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil que criou uma comissão específica só para discutir e estudar a legislação que nós vamos adotar a partir do que for votado no Congresso Nacional. Ela conheceu a Assembleia, alguns deputados e falou da importância do Piauí no cenário internacional. A União Europeia já tem cooperação com o Piauí, por exemplo, na infraestrutura, mas queremos expandir muito a cooperação também com estados que são ambiciosos, como o Piauí.